Oi, gurias! Tudo bem? Primeiro vídeo de 2022 no ar! Tava morrendo de saudade de gravar vídeo pra vocês. Tava aqui, ó, só me coçando, pensando, meu Deus, quanto que eu vou gravar de novo pras gurias? Por quê? Eu vou explicar melhor no vlog que eu tô gravando hoje, mas que eu vou postar depois desse vídeo. Mas eu tô no sul ainda, esse mês de janeiro quase todo, eu estou aqui em Santa Catarina. Então eu não tô em casa, não tenho muita coisa pra mostrar pra vocês. Mas eu sei que um vídeo que vocês pedem muito pra eu gravar toda vez que eu viajo é a mala de viagem e a necessaire, né? As coisas que eu levo de produto, de beleza, pras viagens que eu faço. Eu sempre gravo a mala e eu nunca gravo a necessaire, então hoje eu vou fazer o contrário. Hoje eu vou gravar pra vocês a necessaire de viagem, na verdade, as necessaires de viagem que eu trouxe, né? Pra passar esse mês fora, porque sim, eu estou passando um mês fora de casa, gente. Então eu vou, tipo assim, eu saí de casa dia 26 de dezembro e eu vou voltar pra casa dia 25 de janeiro. Então sim, gente, um mês voando as tranças aí. E aí eu trouxe várias coisas, só pra antecipar, né? Eu vim ficar com a minha mãe porque ela fez uma cirurgia, por isso que eu estou esse tempo fora de casa. Eu estou aqui em Santa Catarina cuidando da minha mãe, ajudando ela, né? Mas graças a Deus está tudo certo. Então eu vou mostrar pra vocês agora, chega de blá 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 tudo que eu trouxe pra viagem. Tem coisa de cabelo, maquiagem, corpo e skin care. Eu sei que vocês adoram ver, então bora! Gente, vamos lá. Já deixei até abertas aqui as minhas necessárias pra mostrar pra vocês, porque eu não ia conseguir abrir com uma mão só. Então eu vou o quê? Sentar aqui na cama, ó. E vou mostrando pra vocês. Essa daqui, gente, é de maquiagem. Lembrando que eu vim passar um mês fora viajando e eu também trabalho com produtos de beleza, testando produtos, divulgando produtos. Então é absolutamente normal que vocês não levem esse tanto de coisa se vocês forem viajar. Mas fica a dica pra vocês de produtos que eu escolhi pra trazer. E aí os que vocês não acharem válido, não achar que cabe na rotina de vocês, vocês não levam aí na viagem de vocês, tá bom, gente? Então eu trouxe aqui necessário de corpo, maquiagem, skin care e aqui é de cabelo, tá, gente? Então vamos lá. Vou começar pela necessário de corpo, que eu acho que é a que tem produtos maiores assim, né? Primeiro de tudo, desodorante. Eu vou tirando depois e colocando em cima da cama, que vai ficar mais fácil pra vocês. E aí eu também vou dando dicas dos produtos que eu gosto de usar. E aí eu vou mostrando pra vocês os que eu gosto, que eu não gosto, tá bom? Acho que vai ter umas dicas bem legais pra vocês nesse vídeo. Eu adoro esse Rexona, eu perdi a tampa dele. Já tá bem no final, inclusive. E eu adoro esse Rexona. Ele, esse Rexona Clinical, ele não deixa transpirar, sabe? Então ele não deixa ficar com aquela pizza debaixo do braço, com a axila molhada e tal. Ele é muito bom por isso. Aí eu trouxe de perfume, na verdade de Body Splash, esse bendito cacto aqui do Boticário. Ele é bem fresquinho, mas ele é mais adocicado. É um que eu gosto, assim. Aí também, pro corpo, eu trouxe esse creme aqui pra hidratar o corpo. Ele é de pêssego e flor de pera da Natura. Eu amo esse frasco aqui, esse cheirinho, né? Essa fragrância da Natura é muito, muito gostosa. E sempre pro verão, gente, percebam que eu sempre escolho fragrâncias florais e frutais. Porque eu acho que combina super, né? Então pêssego e flor de pera é uma fragrância muito gostosa. Muito delícia mesmo pra usar no verão. Aí aqui, gente, temos o quê? Protetor solar. Eu tenho esse de 30, só que quando tá um sol muito, muito forte, eu acho que é pouco. Aí eu uso um de 50, né? Então tenho esse sandal, que inclusive comprei lá na praia mesmo, FPS 50. E não é, assim, o meu preferido, tá, gente? Não é mesmo o meu preferido. Inclusive, o meu protetor solar corporal preferido é o dessa linha da Australian Gold aqui. Esse daqui é o facial. Mas, se vocês quiserem como dica, tem o protetor corporal da Australian Gold, FPS 50. Ele é o melhor protetor que eu já comprei. Mas o meu acabou e aí eu não comprei outro, né? Comprei esse da Sandal mesmo aqui. Mas é bem bom também. Só que esse daqui, ele deixa a pele um pouco mais melequenta, né? O da Australian Gold não deixa nada melequento. E daí esse daqui da Vichy, ele é muito bom. Ele é corporal também, tá, gente? Só que ele é FPS 30. Então, eu não gosto de usar quando é tão sol a pino, sabe? Quando tá muito quente. Eu gosto de usar ele mais ou no inverno ou, tipo, no final da tarde, assim, sabe? Que daí já não tem mais aquele solão. Aí, aqui, eu trouxe dois produtos que eu não usei ainda. Nem pretendo usar um pós-sol. Eu sempre levo um pós-sol. Justamente porque pode ser que faça muito sol, eu me queime alguma coisa. E aí, eu sempre trago um pós-sol. Graças a Deus, não precisei usar. E o outro que eu ainda não usei na minha perna, mas eu quero até tentar usar. Porque eu nem tô tão branquela, sabe? Minha perna, apesar de ter um monte de manchinhas, eu não tô tão branquela. Eu peguei uma cor bem legal nesse verão. Mas esse daqui, gente, ele é um protetor, ó. Ele é um protetor de face e corpo da Avon. Ele é um bronzeador em gel de face e corpo, né? E ele dá um glow na pele. Eu não testei ainda, tá até lacrado, ó. Mas eu trouxe pra ver se eu queria usar e acabei nem usando. Mas essa, então, gente, é a minha necessaire de corpo, tá? Isso aqui que eu trouxe pro corpo. E eu também trouxe... Claro, aqui não tá, por exemplo, pasta de dente, escova de dente, escova de cabelo. Essas coisas eu também trouxe, né, gente? Mas daí não é necessariamente produto. E outra coisa que eu trouxe, mas que também acho que não tá aqui... Ah, tá aqui, ó. Só tá na necessaire errada. É o perfume. Eu só trouxe esse perfume aqui, que é o Natura Illitia. Illia, não Illitia. Natura Illia. Porque o frasco dele era pequenininho e ele é uma fragrância bem floral, do jeito que eu amo. Então, por isso que eu escolhi ele, porque é uma fragrância que eu adoro. Super floral e o frasco era pequeno, bom pra viajar. Então, essas aqui são os meus produtos de corpo. Agora vamos pra minha necessaire de cabelo. Eu tô com essa linha aqui, que é da Natura. Essa linha é da Natura Illumina. É cabelos expostos ao sol. Então, ela é um lançamento agora, né, pro verão, justamente pra gente que fica no sol, praia, piscina, enfim. Esse daqui é o shampoo revitalizante. E esse daqui é a máscara restauradora, que tem proteção e força. Eu gostei, eu gosto dessa linha, né, eu adoro a linha Illumina. Mas ela tem um cheiro bem característico da Natura mesmo, assim, produtos Natura mesmo. Você sente o cheiro, você sabe que é a Natura de longe. E também tem esse serum de blindagem pra proteção e força aqui, que eu gosto também. Tem o pumpzinho, tô tentando abrir aqui. Eita! Ai! Aqui, ó. Ele é assim, de pump, ó, sabe? Só que o pumpzinho dele é bem pouquinho produto, ó. Tipo, sai pouco. Aí você tem que espirrar um monte de pump, tipo, um monte de vezes. Ó, ele é bem fluido, assim, sabe? Você tem que espirrar um montão. Aquela que limpa bem na colcha, né? Se minha mãe ver, me mata. Tem que apertar várias vezes pra ter uma quantidade legal pra passar no cabelo. Mas eu gostei bastante. Ele é um serum de blindagem pra proteção do cabelo também, agora no verão. Gostei bastante também. Então, continuando, gente. Tem um produto que, na verdade, deixei na necessaire de cabelo, mas não era. Ela é pro corpo, tá? Então, desculpa, porque não coube ali. Aí eu deixei nessa de cabelo e ficou e eu não vi. Esse daqui é uma água probiótica para o corpo. De manga rosa e água de coco. Ela hidrata e refresca imediatamente a pele. Ela é muito gostosinha, dá pra usar no rosto também, às vezes você tá com calor ou você tá com o corpo suado mesmo, coisa assim. Dá pra espirrar, ela refresca, hidrata, equilibra. Mas, claro, de preferência depois do banho. Ela é uma delícia ficar muito gostosinha pra usar depois do banho. Aí, de produto de cabelo, gente. Eu também trouxe da Natura, como vocês puderam ver, né? Produto de cabelo, a Natura tá arrasando. Tenho esse daqui, que é um óleo finalizador, que ele reforça a fibra capilar. Ele é anti-enfraquecimento, de patauá. Então, ele é um óleo e é bom porque ele rende muito. E, tipo, ele tem 100ml. É bastante, sabe? Deixa eu ver. Esse daqui tem 100ml também. Os produtos da Natura estão vindo com bastante, assim, quantidade. Então, eu acho que rende bastante, sabe? Produtos, tipo, de 100ml. Isso daqui vai demorar um ano pra acabar mais, até se duvidar, sabe? Então, rende pra caramba. Porque você coloca um pump, dois pumpzinhos na mão, isso aqui já é o suficiente. Aí, outro óleo que eu trouxe também, gente, é esse daqui, que é da Eudora. Que ele é um Serum Hot de autoaquecimento. Esse daqui eu trouxe pra testar. Ainda não testei ele, tá, gente? Ele é de cauterização dos fios. Até tem que ver como é que faz pro modo de uso dele. Eu não sei se pode usar logo depois do banho. Ou como é que faz. Eu não sei como é que usa esse produto ainda. Trouxe pra testar. Aí, eu trouxe esse daqui, que eu gosto muito, que é um Livin Antitesoura. Eu usava muito em casa, mas daí agora na praia eu trouxe esse. E acabei que eu tô usando mais esse agora nas férias do que esse daqui. Então, eu tô usando esse Livin Antitesoura aqui. Ele é pra nutrição profunda e ele também repara da raiz, as pontas, o cabelo. Tenho gostado bastante. Pode ver que já usei quase metade dele, eu acho. E ele é bem fluido, assim. Ele é branquinho também, um creme branquinho. Gosto bastante dele também. Mas aí eu fico intercalando entre um e outro, né? E pra finalizar, gente, o último produto é esse shampoo a seco aqui. Ele é de menta. O da Rica não é o meu preferido da vida. Mas eu não encontrei de outras marcas, né? Eu amava o da Batiste, que foi embora do Brasil com mala e cuia. Então, não tem mais da Batiste. Eu gosto do da Needs também, que tem na Drogazil. Não achei mais pra comprar. Comprei o da Rica. Ele é bom, só que quando você passa no cabelo, ele leva, tipo, uns 10 minutos, assim, pra ajeitar no cabelo. Primeiro, ele dá uma sensação fresh mesmo, que é como se fosse uma sensação de cabelo molhado. Depois que ele seca e deixa o cabelo limpo. Ele resolve, sim, a questão da oleosidade no cabelo. Mas não é, tipo, o meu preferido. Então, esses aqui, gente, são os meus produtos pra cabelo. Como eu falei pra vocês, é claro que eu trouxe escova de cabelo, chuchinha de cabelo, até tem uma aqui dentro. Mas essas aqui são mesmo os produtos que eu estou usando pro cabelo. De máscara eu trouxe só uma, mas como eu tô na casa da minha mãe, eu acabo intercalando com ela. Então, eu uso o shampoo dela, ela usa o meu, eu uso a máscara dela também. Então, não tô usando só essa daqui, não. Tô usando essa e algumas da minha mãe também. Mas a que eu trouxe foi essa aqui. Agora, minha gente, vamos do quê? De skincare. Vamos lá, ó. Tem uma chuchinha perdida minha em cada canto dessa casa. Mas vamos lá, gente. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos em ordem aqui do que que eu uso, do que que eu gosto, enfim. Deixa eu só colocar eles pra frente, pra que vocês possam ver cada um, tá? Então, vamos lá, gente. Pra limpar a pele, eu trouxe... Eu tentei trazer alguns em miniatura. Não são todos que eu tinha em miniatura. Tentei trazer, então, esse daqui, que é um sabonete da Clinique. É um sabonete líquido facial. Eu gosto de deixar dentro do box, que é onde eu limpo a minha pele, né? Dentro do box. Então, deixo ele lá. Aí, pra limpar a pele, eu trouxe essa solução micelar, que é uma água micelar da Profuse. Dessa linha Nutrell. Ela limpa, demaquila e acalma a pele. É bem boa, gente, ó. Não tô usando muita maquiagem. Então, podem ver que só tem isso daqui utilizado, ó. Então, rende bastante também. Não tô usando muita maquiagem. Então, valeu bastante a pena trazer esse. Daí, gente, de água micelar bifásica, eu trouxe só esse tantinho aqui da Lancome. Na verdade, tinha mais, mas eu já usei ele. Tinha metade do frasco. Mas como ele vem, né, bem pouquinho, tem só 30ml. Eu uso só pra tirar o rímel e, às vezes, o batom e tal. Então, eu acabei nem usando muito ele, porque só uso nos olhos, né? E pode ser pequenininho assim mesmo. Aí, bora lá, gente. De hidratação agora, eu trouxe esse daqui que eu amo, que é o meu Yalu B5, que é com ácido hialurônico. Eu amo esse produto da La Roche. Ele hidrata muito a pele. Tem água termal da La Roche, vitamina B5, ácido hialurônico. Ele é muito, muito bom. Aí, eu também trouxe, gente, pra área dos olhos. Esse daqui, que é um hialurônico pra área dos olhos da L'Oreal. Então, ele é um hidratante só pra área dos olhos. Muito bom. É 15 gramas. É bom esses pequenininhos, que é bom pra viajar, assim, né? Colocar na necessaire não ocupa muito espaço. Esse daqui, ele é dessa linha Dermotage, da Eudora, da linha Neo. Ele é pra firmeza imediata e ação antigravidade. Então, ele é um serum lifting imediato pra pele também, da Eudora. Então, como eu falei, sempre produtos pequenos que valem a pena porque não ocupam muito espaço. Esse daqui, gente, eu amo. Esse produto é um hialo cafeína pra clarear as olheiras, né? Do Boticário. Ele é pra rugas profundas e também pra área dos olhos, né? Então, a cafeína, ela clareia as olheiras, tá? Então, é hialurônico, né? E ácido hialurônico, que é hidratante, com cafeína pra clarear a pele. Então, ele é um creme concentrado pra área dos olhos. Eu amo de paixão esse produto aqui. Eu recebi da marca e ele dura uma infinidade, porque você usa, tipo, só um tiquinho, assim, sabe? Vale bastante a pena. Esse daqui é o Glico Renovador. Ele renova e uniformiza a pele, reduz as rugas e as linhas finas. Ele é anti-oleosidade e anti-acne. Ele tem ácido glicólico, mandélico e niacinamida. Esse produto aqui é um boom pra pele. Ele é maravilhoso, gente. Muito, muito bom mesmo. Dá ádicos. Um dos produtos, assim, mais incríveis que eu tenho no meu skincare é esse daqui. Porque, como eu mostrei pra vocês na embalagem, ele é um ácido glicólico, mas que ele faz maravilhas pela pele. Aí, esse daqui é um anti-rugas, que é o meu peptide HA, né? Um corretor de rugas e oleosidade da Vichy. Eu amo esse produto. Muito, muito bom também. Então, ele é de pump, assim. Eu trouxe ele, que eu uso toda noite. Adoro esse produto. Essa vitamina C aqui, gente, também da linha Botique e do Boticário. Eu amo essa vitamina C. Ela é super leve pra pele. Ela é em gotinhas mesmo, sabe? Não sei se dá pra ver no frasco, mas ela é, tipo, em gotas mesmo. Então, ela rende pra caramba. Ela é antioxidante e dá mais luminosidade pra pele. Vitamina C Powder Sérum. Muito boa também. Aí, hidratante. Hidratante mesmo, eu trouxe esses dois. Esse daqui, gente, é pro dia, né? Então, ele é da Mary Kay, da linha Time Wise. Ele é esse Day Cream com FPS 30. Então, eu uso pela manhã, porque ele já tem FPS. Mas, lembrando que ele não substitui o protetor solar. E aí, eu tô com esse daqui também, que eu tô amando esse produto, que é um renovador noturno 12 em 1, com alto poder de renovação celular. E ele é um creme pra noite. Também da Eudora, dessa linha Nel Dermitage aqui. Ele é muito bom. Um creme super hidratante. Renova a pele. Você acorda, assim, de manhã com uma pele de princesa. Aí, gente, eu trouxe o meu Clianance Comedomed. Que ele é pra comedões, né? Cravos, espinhas e essas coisinhas que aparecem, assim, na pele. Geralmente, no meu período menstrual, antes de descer, minha pele enche de espinha na área do queixo. Não tenho espinha na testa, no nariz, na bochecha, nada. Mas, sempre antes de vir, né? Naqueles dias, eu fico com espinhas no queixo. Então, eu trouxe ele, justamente pra passar, né? No queixo. E o outro protetor solar que eu já mostrei ali pra vocês é esse daqui. É em gel creme, toque seco, anti-envelhecimento, da linha da Australian Gold. Ele é muito bom também. Super sequinho. Esses dois aqui são maravilhosos. São protetores super sequinhos. Esse daqui é mais fluido. Esse daqui é mais em creme mesmo. Mas esse daqui é em gel. E esse daqui, ele é em creme, mas ele é bem fluido, assim. Ele é quase uma aguinha, esse daqui. Muito bons, maravilhosos. Não ficam melequentos na pele. E amei, gente. Amei de verdade. Então, esses aqui são os meus produtinhos de skincare. E agora, pra finalizar, gente. A minha necessaire de maquiagem. Os meus pincéis não estão aqui, tá bom, gente? Eu deixei lá na outra bolsinha. Mas eu trouxe pincéis também. Mas daí, pincel, cada uma, né? Sabe o que leva. Vou arrumar aqui. E aí, já venho mostrar pra vocês, então, o que eu trouxe. Agora sim, vocês conseguem ter uma visão um pouquinho melhor das maquiagens que eu trouxe, gente. Vamos lá. Vou começar mostrando por aqui, tá? Então, eu trouxe corretivo. Na verdade, eu uso o primer antes do corretivo, mas tudo bem. Eu trouxe esse daqui, que ele é mais escuro. Esse daqui é o da Milani. Ele é um pouquinho mais escuro pra minha pele. Eu sempre uso justamente quando eu tô com a pele mais bronzeada, né? Sempre eu dou uma bronzeadinha no verão. Então, eu tenho esse daqui. E esse daqui pra iluminar, gente. Então, ele é um pouquinho mais claro da Aquarela, né? Esqueci de falar pra vocês. Da linha Aquarela, da Natura. Esse daqui é o da Milani. Tanto que esse daqui, o meu é na cor 125. E o meu da Aquarela é sempre na cor Claro 20, se eu não me engano. Quase certeza. É, Claro 20. Aham. Da Natura, minha cor é sempre a Claro 20. Aí, gente, eu tô com esse daqui, que ele é... Ah, esse aqui é batom. É que tem uma embalagem de corretivo que é muito parecida. Então, eu confundo. Mas aquele é batom. Então, aqui de corretivo, eu trouxe dois. Aí, de primer, eu trouxe esse daqui da Avon, que eu adoro. Esse daqui, inclusive, ó. Tá magro, coitado, porque tá nas últimas dele. Adoro esse Magix Controle de Brilho e Oleosidade aqui. Ele é muito bom, um cremezinho pra passar no rosto, né? Um primer em creme. Mas hidrata super a pele. Outro que eu tô apaixonada e muitas vezes eu uso até no lugar da base, gente, é esse BB Blur, que é um primer com cor da Tracta. Ele tem efeito mate, controla a oleosidade, suaviza a aparência dos poros dilatados. Muito bom. Ele tem uma cor que dá muito certo pra mim quando eu tô bronzeada, porque ele é mais escuro. Então, quando eu tô bronzeada, fica ótimo pra minha pele. De base, eu trouxe duas. Essa daqui da Natura, que é a minha preferida da linha, da marca da Natura, né? A base Serum. Ela é em pump, então ela é quase uma aguinha mesmo. Eu adoro essa base aqui. Ela é de alta cobertura, mas na verdade eu não acho que seja alta não, gente. Pra mim, ela é uma cobertura média, assim, sabe? Ela deixa uma cobertura bem natural. Tanto que ela é sérum, né? Então, pra mim, na minha pele, você pode construir camadas e criar uma alta cobertura. Mas se você passa só uma camada, ela fica uma cobertura média, que pra mim é ideal. Então, eu trouxe esse daqui que eu uso como uma cobertura baixa, né? Uma cobertura leve. Esse daqui de cobertura média. E esse sim, gente. Essa base aqui da Natura, ela é uma alta cobertura mesmo. Tanto que diz, alta cobertura, FPS 25, de colágeno e ácido hialurônico. Eu amo essa base aqui na Natura... Eudora Glam, desculpa, gente. Eu confundo as marcas tudo. Eudora Glam Skin Perfection. Porque ela é muito boa. E a minha na cor... Ai, é difícil de colocar. Por que que não escrevem com cor, né? Acho que a cor é 05 a minha, gente. Pelo que eu tô vendo aqui, é 05. Mas quase não dá de ver, ó. É ruim de ler. E eu gosto muito dessa base da Eudora. Uma das minhas preferidas também de cobertura alta. Essa daqui é incrível. Aí, de pó, eu trouxe esse daqui também da Eudora, que é um pó solto. Então, ó. Ele é um pó que eu gosto muito porque ele tem essa cor de pele mesmo. Não é aqueles pó banana, que são amarelo. Ou os pó translúcido, que são branco-branco. Eu gosto bastante. Só que ele solta bastante pó, ó. Tá vendo? Ele solta muito. Ele faz uma sujeirada, cara. Então, todas as minhas maquiagens que estão assim, ó. Com a embalagem mais esbranquiçada. É porque ficou junto com o pó. Tanto que esse batom mesmo, olha como a embalagem dele tá esbranquiçada. Porque eu deixei junto com o pó. Às vezes, quando eu lembro, eu deixo o pó separado ali. Justamente porque ele dá uma derrubadinha, ó. Tá vendo? Então, tem esse probleminha. Mas tudo bem. Vale a pena porque ele é bom. Aí, tem esse daqui, gente. Que é da Natura. Que é o pó compacto mesmo. Acho que nem tem mais essa embalagem. Nem sei. Que é da Bruna. Ó. Da Bruna Tavares. Eu gosto bastante desse pó. O meu é... Outro que não tem cor. Que não dá pra saber. Eu acho que só tinha na caixinha. Não. Cor 30 aqui, ó. Cor 30. Gente, mas por que que não coloca um negócio assim, ó. Que dá pra ler o número fácil, ó. Ó, 125. Aí, você sabe que é 125 Light Neutral. Mas não. Tem que colocar nos negócios que a gente nem enxerga. É de blush. Eu trouxe esse daqui que eu sou apaixonada nesse blush. Que é o Calm Me Blush. Da Mariana Saad. Pra Oceane. Eu amo, amo, amo esse blush aqui. Ele é tipo laranjinha, sabe? Ele é mais pro laranja do que pro rosa. Fica lindo, lindo, lindo na pele, gente. Fica maravilhoso. Outro blush que eu amo. Que é bem rosa. Rosa mesmo, assim. Rosa bem bebê. É... Que fica um... Um rosão mesmo. É esse daqui. Da linha da Rafa Kalimann. Pra quem disse Berenice. E aí, tem o iluminador aqui. E o... Ó, só passei mal é mal. É... E o... O iluminador e o blush, né? Da quem disse Berenice. E o meu é na cor rosê, ó. Aqui é fácil de ler, tá vendo? Tem que ser assim as cores, ó. Cor rosê. Da quem disse Berenice. Eu adoro. Para bronzer, gente. Eu trouxe somente esse daqui. Porque eu quase não tô mais passando bronzer e contorno na pele. Ainda mais no verão, na praia. Eu acho que nem combina tanto. Então, eu tô usando esse daqui, gente, ó. Ele não é muito escuro. Na verdade, ele é bem claro. Mas eu uso só pra fazer uma sombra no rosto. O meu é na cor 6675 Light Bronzer. E ele é da Physicians Formula, tá, gente? Esse bronzer aqui é da Physicians Formula. Não vende no Brasil, tá? Se eu não me engano, a minha prima trouxe pra mim nos Estados Unidos. É uma marca de farmácia, mas não tem no Brasil, né? É uma marca de farmácia gringa. Aí, iluminador, gente. Eu trouxe esse daqui da Tracta. Que ele é um pó compacto iluminador ultra fino. E eu gosto bastante dele também. Geralmente, eu não uso ele diretamente como iluminador. Quando eu passo o pó, aí eu passo algumas... Tipo, dou uma varrida, assim, com esse brilhinho aqui. Em cima desse pó da Bruna Tavares. Então, eu passo esse pó. E por último, eu dou só uma varrida, assim, com esse daqui que tem um brilho. Ele é muito bonito pra deixar um glow na pele. Aquela carinha de pele viçosa. Fica lindo. E aí, outro produto que eu trouxe é esse daqui. Que é o iluminador na cor Champagne. Também da Bruna Tavares. Com essa embalagem muito fofa. Ó, bem brilhante. De frente pra luz aqui. Vocês conseguem ter uma ideia melhor. Então, lindo também. Maravilhoso. E aqui, gente. O outro iluminador também. Acho que eu trouxe muito iluminador, né? Trouxe um aqui, dois, três, quatro iluminadores. Esse daqui da linha da Eudora, gente. Maravilhoso também. Muito, muito, muito lindo. Então, da Eudora. E aí, agora eu vou mostrar pra vocês os batons e o rímel. Então, aqui, gente. Eu trouxe essa pastinha pra fazer a sobrancelha, né? Ela é pra pintar a sobrancelha. Gel delineador para sobrancelhas na cor castanho. Da Power Stay, da Avon. E eu também tenho essa daqui que tá só pela misericórdia, gente. Da Luizance. Que ela é uma sombra pra sobrancelha. Mas eu só uso essa cor aqui, ó. Que é o que... opa. Que é o que dá certo pra minha sobrancelha, né? Então, olha só. Tá bem no final. Aí, de máscara de cílios, eu trouxe essa No Limits, da Avon, que eu amo. É uma das minhas preferidas. Mas tá bem no final. Tá acabando. Coitada, eu vou ter que comprar outra. Aí, eu trouxe essa daqui que eu amo também, da Natura Una. Que é a linha Secret, ó. Linha Secret, máscara de cílios da Natura. E eu sempre uso uma na praia à prova d'água. Então, essa daqui, gente, ela é a Super Shock Max, também da Avon. Gente, baratinho. Acho que eu paguei, tipo, uns 13 reais nessa máscara. E ela é à prova d'água. Então, quando eu vou pra praia, piscina, eu sempre uso uma à prova d'água. E aqui, alguns batons, então, gente. Eu trouxe esse daqui, que ele tá com a embalagem toda esbranquiçada por causa do pó da Eudora, que derrubou. Ele é com retinol. Ele é um batom preenchedor duplo retinol. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a cor dele pra vocês, gente. Ele é tipo um caramelo, assim, sabe? Ele é mais amarronzadinho, sabe? Uma cor terracota, assim, muito bonito. Então, ele é assim. Aí, eu tenho esse daqui, que é um gloss. Lip Glow Balm. Nutre e preenche visivelmente. Ele tem ácido hialurônico. E ela é da Vitamédica, gente. É recebida da marca deles, né? Aí, eu tenho também esse daqui, que é meu batom Victoria, que é meu preferido, da Bruna Tavares. Foi o batom que eu usei no meu casamento. Eu amo esse batom. É velho pra caramba. A embalagem dele também é velha. Já deve estar até vencido. Meu Deus. E eu amo ele. Eu uso vencido mesmo. Dá tudo certo. Aí, eu tenho esse daqui, gente. Que ele é um... Do Boticário. Ele é um balma hidratante, ó. Do Boticário. Dessa linha Hialuronic, que eu amo. E também hidratante. Eu tenho esse da Nivea Original Care Protetor Labial. Que também é só pra hidratar. E aí, eu tô com dois balmezinhos com cor. Esse daqui, que é da RK By Kiss. Ele é muito bom, porque ele é coloridinho. Então, você passa... Ele é muito parecido com aquele da Nivea de Amora. Que é esse daqui, só que de Amora, sabe? Deixa eu colocar aqui, antes que eu manche a colcha. Branca e não dá, né, gente? E aí, tem esse outro, que é rosa, ó. Muito bonitinho também. Da... Do Boticário. Da linha Intense. E esse meu aqui é na cor. Vamos ver se tem a cor dele por aqui ou não. Deixa eu ver. Pera aí. Não diz aqui, gente, a cor. Mas é esses aqui os meus batonzinhos, gente. Esse daqui é o balmezinho, né? Branquinho. Então, são esses os batons que eu trouxe. Deixa eu guardar aqui também. Então, esses aqui, gente. Então, esses são as minhas maquiagens de viagem. Até o quê? Prendi o cabelo aqui, ó, gente. Pra falar com vocês. Pra mostrar as maquiagens, né? Que eu ficava olhando pra baixo. Pra não cair cabelo aí no vídeo e tal. Então, prendi. Já vou ficar de cabelo preso. Porque tá muito calor, ó. Até vocês conseguem ver. Olha o calor. Minha pele tá brilhando. Isso que eu passei pó de manhã. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Gravei pra vocês a minha necessaire. Que eu sei que é algo que vocês gostam de ver. Que vocês, né, pedem pra ver quando eu viajo. Tá, me mostra o que você leva na sua necessaire. As suas maquiagens. Os seus produtos. Então, fica a dica aí. Esses são produtos que eu trouxe pra um mês de viagem, tá, gente? Como eu falei. Provavelmente, se você for viajar. Você vai levar menos coisas do que isso. Mas aí, você vê conforme a sua necessidade. O que você precisa levar. Quantos dias você vai ficar. Enfim. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Esse ano vai ter muito vídeo legal daqui pra frente também. Tá bom, gente? Se inscreve no canal pra não perder nada. E me segue no Instagram. Vou deixar aqui o meu perfil pessoal. E também o meu perfil de beleza. Onde eu faço resenha de produtos pra vocês. Eu testo produtos. Mostro as novidades e lançamentos das marcas por lá. Tenho certeza que vocês vão gostar de acompanhar. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.